Espiritismo em nós, se o doente solicita receita e não aplica o remédio, se o aluno matriculado na escola não frequenta as aulas, se o viajante necessita chegar à estação com passagem comprada e não toma o comboio, se o lavrador inicia a plantação e larga o trabalho à conta do vento, não culpe o médico, não acuse o professor, não reprove a condução, nem malsine a terra, assim também o Espiritismo junto de nós quando lhe conhecemos os sagrados objetivos sob a direção de Jesus. Se nos reconhecemos necessitados de melhoria, se aspiramos à luz, se temos sede de paz, se queremos felicidade e não dispomos a usá-la em nós por instrumento da própria renovação, não nos queixemos senão de nós mesmos. Albino Teixeira